Arpia, a águia mais forte do mundo. Você sabia que a arpia é a maior e mais forte águia do mundo? Ela é encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul e é conhecida por suas habilidades de caça impressionantes. As fêmeas são maiores do que os machos e podem pesar 9 quilos e ter uma envergadura de asas de até 2 metros. A arpia é capaz de levantar presas muito maiores do que ela mesma e é vista como um predador importante na cadeia alimentar da floresta tropical. Infelizmente, a arpia está ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça furtiva e é importante trabalhar para proteger esta espécie impressionante de ave. A arpia é encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul, desde o sul do México até a Argentina. Ela prefere habitats de florestas densas e altas, incluindo florestas de terra firme e florestas inundáveis. A arpia também pode ser encontrada em áreas de savanas próximas às florestas. Ela depende de grandes áreas de florestas para sobreviver, pois precisa de uma grande variedade de presas para se alimentar. Infelizmente, a destruição das florestas tropicais é uma grande ameaça para a arpia, pois isso pode reduzir bastante seu habitat e diminuir a disponibilidade de presas para sua alimentação. Sim, a arpia é uma espécie em perigo de extinção devido à degradação do habitat e à caça furtiva. A perda de habitat é uma grande ameaça para a arpia, já que ela precisa de grandes áreas de florestas tropicais para sobreviver e encontrar suas presas. A destruição das florestas tropicais ocorre devido a atividades humanas, como desmatamento para a agricultura, mineração e construção de estradas. Além disso, a arpia é frequentemente caçada por seres humanos por causa de suas penas, carne e partes do seu corpo que são usadas para barbatanas tradicionais e medicinais. Essas atividades têm reduzido significativamente o número de arpias, tornando-a uma espécie em perigo de extinção. É importante tomar medidas para proteger a arpia e seu habitat, a fim de garantir a sobrevivência dessa espécie. Sim, a arpia é um predador importante na cadeia alimentar da floresta tropical e tem uma dieta variada. Suas presas incluem macacos, preguiças, cobras, aves e outros animais de médio e grande porte. Ela é conhecida por suas habilidades de caça impressionantes, Graças à sua visão aguçada e suas garras poderosas, a arpia é capaz de levantar presas muito maiores do que ela mesma e transportá-las para o seu ninho, localizado em árvores bem altas. Devido à sua importância ecológica, a preservação da arpia e do seu habitat é fundamental para a saúde do ecossistema da floresta tropical. A arpia é uma águia grande e poderosa, com uma aparência imponente e impressionante. Ela é considerada a maior e mais forte águia do mundo, com uma envergadura de asas que pode atingir até 2 metros e um peso que pode chegar a 9 quilos. Sua altura pode atingir cerca de 1 metro, com um comprimento total de 1 metro e 20. As fêmeas são maiores do que os machos, podendo pesar até duas vezes mais e ter uma envergadura de asas ainda maior. A arpia tem uma plumagem espessa e de cor acinzentada, com uma cabeça grande e distintiva, caracterizada por um tupete de penas eréteis. Suas asas são largas e arredondadas, o que permite um voo poderoso e ágil, adequado para a vida na floresta tropical. As garras da arpia são enormes e poderosas, adaptadas para capturar e matar suas presas, que podem ser muito grandes em relação ao tamanho da própria ave. Em resumo, a arpia é uma ave impressionante em termos de tamanho, peso e aparência. Suas características físicas únicas e adaptações à sua vida na floresta tropical a tornaram um predador formidável e uma espécie fascinante. A arpia tem uma aparência única e impressionante que a torna facilmente reconhecível. Uma das características mais distintas da arpia é o tupete de penas eréteis em sua cabeça, que lhe dá uma aparência majestosa. Essas penas eréteis podem ser levantadas para fora da cabeça, dando à arpia uma aparência ainda mais imponente. Além disso, a arpia tem penas únicas em forma de orelhas, localizadas nas laterais de sua cabeça, que ajudam a melhorar sua audição e a detectar suas presas. Além de sua aparência distinta, a arpia também é conhecida por sua incrível força física. Suas garras enormes e poderosas permitem que ela capture e mate presas muito maiores do que ela mesma. A arpia é capaz de levantar e transportar presas que pesam até 5 vezes mais do que o seu próprio peso. Isso é possível devido à força das pernas da arpia, que são incrivelmente fortes e musculosas. A habilidade da arpia de capturar presas grandes e fortes a torna um predador temido e respeitado na floresta tropical. A arpia é uma ave solitária e territorial, exceto durante a época de acasalamento. Ela é conhecida por ser uma caçadora habilidosa e astuta, muitas vezes voando silenciosamente para surpreender suas presas. Seu voo silencioso é possível graças às suas asas largas e arredondadas que permitem que ela plane suavemente sobre a floresta tropical. Além disso, a arpia é capaz de girar suas penas de cauda, o que ajuda a controlar sua velocidade e direção durante o seu voo. Para as comunidades indígenas da América Central e do Sul, a arpia é uma espécie sagrada e muito valorizada. Ela é vista como um símbolo de poder e força, e é frequentemente mencionada em suas lendas e mitos. Algumas comunidades indígenas até acreditam que a arpia é capaz de carregar as almas dos mortos para o mundo espiritual. Infelizmente, a arpia é uma espécie em perigo de extinção, devido à degradação do habitat e a sua caça furtiva. A preservação da arpia e do seu habitat é crucial não apenas para a sobrevivência da espécie, mas também para a preservação da cultura e tradições das comunidades indígenas que a consideram sagrada. Nesse vídeo aprendemos sobre a arpia, a água mais forte do mundo encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul. A arpia é uma espécie ameaçada de extinção devido à degradação do habitat e à sua caça furtiva. Ela é um predador importante na cadeia alimentar da floresta tropical, com uma dieta variada, incluindo macacos, preguiças, cobras e aves. Discutimos as características físicas da arpia, mencionamos a força física, discutimos o comportamento, também mencionamos a importância da arpia para as comunidades indígenas na América Central e do Sul, onde é vista como uma espécie sagrada. Infelizmente, a arpia é uma espécie ameaçada de extinção, e a preservação do seu habitat natural é crucial para a sobrevivência e para a manutenção das tradições culturais das comunidades indígenas. Por fim, queremos incentivar você a aprender mais sobre a arpia e a se enganjar em esforços de conservação, como proteger o habitat natural dela e evitar a sua caça furtiva. Juntos, podemos ajudar a preservar esta espécie incrível e garantir que ela possa continuar a voar livremente pelas florestas tropicais da América Central e do Sul. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um like, faça um comentário, isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.